Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem pessoal, porque por aqui no Recanto da Paz, graças ao nosso bom Deus, está tudo bem. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Súniga, falo aqui do Recanto da Paz, sejam muito bem-vindos aqui comigo, tá bom pessoal? Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu cantinho, deixa seu like e bora lá gente, para mais um vídeo, está mostrando a minha rotina aqui, quando eu estou aqui na Chácara, tá bom pessoal? Bora lá comigo? Olha só pessoal, como que está lindo, olha só como que está lindo por aqui as naturezas. Essa semana passei direto, fiquei aqui no Recanto, porque está pondo piso na casa, está trabalhando por aqui, e eu estou aqui acompanhando a obra. Aí fiquei por aqui, as plantas essa semana não sentiu, está com o barulho da maqui, está ligado lá em cima, está mostrando para vocês as minhas suculentas aqui. Aqui, creio que eu vou pôr ela num suporte, para elas ficarem mais expostas ao sol, que aqui, já devido às árvores grandes aqui, já começou a fechar minhas suculentas, já não está tão expostas no sol, né? Aí elas não são muito fã de sombra, né gente? Elas gostam de sol mesmo, de claridade boa, por mais que elas estejam aqui embaixo das árvores, pega pouco sol aqui, né? Essa abertura aqui, pega pouco sol nelas aqui, ó, né? Aí eu estou achando que elas estão ficando muito na sombra, aí eu peguei um suporte que eu já tenho ali, bem antigo, e vou arrumar um cantinho para pôr elas, porque tem aquelas tão lindas, olha, aquelas que eu comprei, que eu fiz mudinha delas, olha como já estão lindas aqui, ó. Vocês acompanharam quando eu coloquei essas suculentas aqui, né? Olha, apesar das estrelinhas estarem invadindo os vasos, olha, essas estrelinhas invadem muito, olha, mas estão lindas por aqui, olha, tá vendo? É as folhinhas delas, né? Olha só. Para quem perguntou para mim aí, olha só, é as folhinhas que vai formando o outro, olha aqui as folhinhas, ó. Olha só, de uma folha já vira a outra, ó, vai, cai a folhinha, fica aqui, ó, logo está brotando. Vou estar achando uma outra aí para estar mostrando para vocês que já esteja brotadinha. Eu soltei os gansos, né? Estava tão lindo esse daqui, eu tinha soltado os gansos, vocês lembram quando eu soltei? Comeram tudo, 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 olha, mas já está linda por aqui também, já está se formando bem bonita aqui, ó. Está lutando aqui de novo, ó, as estrelinhas, né? Lindas. Por aqui também está bem bonita, esses aqui, né? Os cactos aqui nos vasinhos. A minha rosa do deserto está por aqui, eu vou levar elas lá para cima, onde que eu já mostrei para vocês, que eu estou fazendo um lugar só para elas lá, né? As orquídeas por aqui, eu acabei de trocar a água do prato aqui, que eu gosto de deixar para os passarinhos, para os gatos estarem bebendo água aqui, sempre eu gosto de estar lavando e trocando a água, né? Por causa dessas dengue aí, é bom estar sempre mantendo os pratos limpos, né? Olha só, estão só se formando por aqui, gente. Olha, essa daqui dura muito, né? Faz um tempinho já que eu mostrei para vocês, ela continua linda. E olha o que eu gostaria de estar mostrando para vocês, olha só, a sofonite cerno. Que linda, gente, a outra que abriu aqui, olha só. Lembra quando eu mostrei a madeirinha, né? Do pauzinho de sanção que eu plantei, ela gostou muito, olha as raízes. Que lindas que estão. Muito bonita, né, gente? Olha. Formou bem, estava abrindo a flor, né? Quando eu mostrei para vocês, agora já está aberta aqui, está linda, gente. Estou mostrando aí para vocês, olha só, essa outra aqui, olha. Que eu mostrei. Opa, bati na mesinha. Que eu mostrei para vocês, olha só. Está vindo linda aqui, né? Que é aquela que eu já falei aí para vocês, olha. Aquela calantivistata. Essa é a calantivistata branca. Bem floração linda aí, gente, olha. Está formando aqui, olha que lindo. Tomara que os gatos não me quebrem, né, gente? Tem essa. Olha essas outras duas aqui também, olha. Tudo é a calantivistata, olha. Tem uma delicadeza, gente do céu. Só de você ver o jeito da flor nascendo, olha só. Você vê que é uma coisa muito delicadinha. Deus ajude que os gatos não venham por aqui. E, ó, e formando aqui que a gente fez muda junto, lembra? A outra aqui também, ó, só formando. Atualizando vocês aí, olha isso. Lembra? Quando a gente fez as mudas junto, como está linda, gente. Olha só que maravilhosa. Essa aqui eu coloquei meu antulho aqui. Olha a outra qualidade de antulho, gente. Vou pegar para vocês verem aqui. Olha que riquezinha. Olha que lindinho. Por aqui para vocês verem. Na mesinha. Arrumei essa mesinha aqui, gente, ó. Para estar mostrando as coisas aqui. Fica bom, né? Olha só, gente. Que linda. É uma outra qualidade. Olha, ele é roxinho. Esse daqui, olha que lindo. Vem a flor diferente aqui, né, gente? Olha. Olha, tem no mesmo pé, olha. Eu acho que ele está um pouco queimadinho ali do sol. Uns gostam muito de sol, outros gostam menos, né? Olha só. Que lindo. Está com a floração bem bonita aqui. As folhas, né? Olha. Folhas novas, lindas aqui. Aí tem o antulho aqui, ó. Na mesma. Ele é meio marrom, esse aqui. Agora tem esse aqui, ó. Roxo. E tem o maravilhoso aqui, né? O mini antulho vermelho, gente. Isso aqui é uma paixão, né? Olha que coisa linda. Alguém mais gosta, gente? Olha. Que riqueza. Lindo, né, gente? A natureza está tão perfeita. Olha só, gente. A minha zamilcuca também. Coloquei essa zamilcuca aqui para baixo, gente. Porque lá em cima está mexendo lá com as poeiras, tudo. Deixei ela aqui. Ela amou ficar aqui. Ela está tão linda. A hora que terminar as coisas lá em cima, eu vou levá-la lá para a minha varanda. Porque ela está tão linda. Olha só. Para pôr em cima da mesa, né? Tinha que colocar ela num vaso novo. Olha que lindeza, gente. Olha. Está maravilhosa, né? Uma folhagem linda. Aí eu peguei esse aqui, gente. Vou colocar no sol. Nesse suporte aqui. Ah, quem está aqui, gente? Dá uma olhada. Curiosidade quase nada, né? Olha isso. E olha, tem mais ali. Para todo lado, gente. A macacadinha está aqui. E os gatos já acostumou com eles, né? A pantera está aqui. Olha só. Olha que linda, gente. Vocês lembram quando eu achei essa folhagem aqui, né? Maravilhosa aqui. A planteia aqui, ó. Está tão linda aqui no meio desse lírio. Lírio branco aqui, ó. Maravilhosa aqui, ó. E as orquídeas só se formando. E o menininho doido para aparecer aqui também, gente, no vídeo. Olha isso. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Eu sou o macaquinho da natureza. Eu amo comer as bananas. Oh, meu Deus. Gente, olha isso. Olha esse pódio, gente. Olha, está menos de um palmo da câmera. Não está com câmera aproximada, gente. Olha. Que coisa mais belezinha, gente. Como a natureza é perfeita, né? Olha isso. Olha, mamãe. Ai, gente. Que coisa mais fofinha. Então, é isso, gente. Eles aprontam nas minhas orquídeas, né? E aqui vem formando aqui também linda, né? Aquela catleia. Mini catleia aqui, ó. Isso aqui é amarela. Vem soltando brotação linda por aqui, gente, ó. Amou ficar no tronquinho. Olha quantas raízes aqui, né? Na madeirinha de IP que eu coloquei aqui. Essa outra aqui, ó. É aquela primeira amor. Mini catleia, primeiro amor também. Parou a floração, desce. Trouxe aqui para baixo. Tem algumas que eu consigo levar, gente. Outras até esqueço. Essa aqui também, gente. Essa aqui é uma intermédia, né? Que fala, né? Linda. Da branca e rosa. Está linda aqui também. Coloquei ela na madeira que ela estava meio desidratada no vaso. E olha isso, gente. Que riqueza que ela já ficou por aqui. Olha. Brotos novo. E os curiosos estão aqui pertinho de novo. Então é isso, gente. Que eu gostaria de estar atualizando vocês, né? A minha rotina aqui. A minha sete léguas continua maravilhosa. Acabou uma floração. Começou outra. Gente, isso aqui é um espetáculo de lindo. Olha isso. Olha aquele cantinho ali. Estava guarinha ali sentada ali tomando uma xícara de café. Observando a natureza. Agradecendo a Deus. Por esse privilégio, gente. Maravilhoso. Vejo a hora de vir de vez morar aqui. Muito bom, né, gente? Quem já mora aí na natureza, nas chakras, sítios, fazenda. É tudo de bom, né, gente? É maravilhoso. Maravilhoso, né? O meu recanto está ficando bom, gente. Está ficando com piso dentro da casa. Agora ele está terminando a cozinha. Logo, logo vou fazer um tour para mostrar aí para vocês, tá bom? Creio que se Deus quiser no próximo vídeo já dá para eu fazer um tour. Se eu conseguir pôr tudo em ordem, vou estar mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Não esquece aí de deixar o seu like. Compartilhe aí com quem gosta, gente, tá? De estar vendo as belezas das orquídeas, da natureza, tá bom? Sempre tem alguma coisa bacana aí para estar compartilhando com vocês, tá bom, pessoal? Hoje eu só quis atualizar vocês do que eu fiz por aqui. Esses dias que fiquei aqui, né? Dei umas rasteladas nas folhas, né? Juntei as folhas ali das mangas, que agora é lá embaixo também, no meio das árvores. Dei uma acertada lá. Bom, pessoal? Próximo vídeo aí eu vou estar mostrando aí para vocês como eu trabalhei bastante aqui, gente. Mas graças a Deus é maravilhoso, né? Muito gratificante. Para quem gosta, sabe o quanto é bom. Deus abençoe aí, pessoal, e até o próximo vídeo, tá bom?